E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer e dessa vez eu tô aqui para gravar mais um vídeo de Jurassic World Evolution E cara, a gente chegou nos 4 mil inscritos, cara, muito bom! Logo logo a gente chega no 5k que é a nossa meta, né? Logo logo, cara, logo logo a gente chega lá, confia! E bem, cara, 4 mil inscritos, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o canal já está monetizado, eu já estou ganhando um dinheiro do canal E isso é graças a vocês, então eu tenho que agradecer a vocês, muito obrigado por estarem me ajudando aí, estando inscrito, assistindo meus vídeos, dando visualização, muito obrigado E foi com o dinheiro desse canal que eu comprei um pack para gravar aqui para vocês, pessoal O pack dos dinossauros cretáceos, eu já tinha o pack dos dinossauros carnívoros, eu tenho a expansão do Jurassic Park E também eu já tenho a do Dinosaur Pack, que é o pack de dinossauros que vem 5 E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, todos os packs, inclusive o novo que eu comprei com o dinheiro da monetização do canal Para mostrar para vocês, eu não vi eles ainda, pessoal, a gente vai ver agora E olha só, vamos pegar aqui, não, vamos olhar aqui, ó Aqui estão os cercados com os dinossauros, aqui ainda está incubando E olha só, cara, aqui é do pack dos carnívoros, vamos mostrar primeiro ele, que é o Acrocanthosaurus Olha só, cara, essa daqui é a minha skin preferida do Acro, olha que linda Olha como é lindo, cara, o Acrocanthosaurus Essa aqui é a skin original, ó Essa daqui é a skin original do Acrocanthosaurus E essa daqui é a skin de selva, se eu não me engano, né É a minha preferida, cara, olha isso, é muito lindo O Acro é um dinossauro muito lindo, né, cara, ó Ele lembra muito o Rex, né, cara Ele é um dinossauro que lembra demais o Tiranossauro, ó Vamos ver os outros, peraí Vamos lá Aqui eu tenho os Proceratossauros, que também são do pack dos carnívoros Vocês já viram eles, provavelmente Vamos pegar o Alpha aqui Olha só Esse daqui é o Alpha, esse daqui é a minha skin preferida do Proceratossauro Eu já devo ter falado também umas coisas sobre ele Que ele é parente do Rex, né Mesmo o nome dele sendo Proceratossauro Ele não tem nada a ver com Ceratossauro Ele é parente do Tiranossauro Rex Um parente um pouco distante, mas é um parente Olha aqui, essa daqui é a minha skin preferida Gosto muito dessa skin, cara, olha como ela é linda Eu tenho duas com essa skin e duas com a skin vermelha Que eu também acho muito bonita, cara, olha que linda E essa aqui, ó, calma aí Skin vermelha Essa é a skin original, ó Que eu também acho bem legal pra uma skin original, né Ele é meio azul, a crista vermelha, ó Muito bonitinha essa skin também E vamos ver o último do pack dos carnívoros Que é o Herrerasauro Que do pack dos carnívoros é o meu preferido Eu deixei todos aqui com a cor original Cara, olha só, aqui eu fiz dois desertos Aqui é o Majungasauro, já já eu mostro E aqui é o Herrera Por causa que o Herrerasauro, o Majungasauro ele vivia em deserto Acho que a maioria de vocês sabem disso Mas o Herrerasauro, cara Eu só consegui enxergar ele num ambiente, tipo assim, de deserto Por que, Lucas? Porque ele viveu no período Triássico E o período Triássico foi um período, tipo Bem hostil a terra era, digamos assim Por causa que ela era muito quente nesse período Que era um período que ainda tava, digamos que Não tinha tantas plantas Essas coisas todas Era bem uma coisa meio não desenvolvida E os primeiros dinossauros surgiram nesse período, cara E um deles era o Herrerasauro Ele foi um dos maiores carnívoros Eu acho que não tinha carnívoro muito grande nessa época Esse daqui eu acho que o maior seria mais ou menos que nem um Herrerasauro, assim, cara Mas ainda assim ele é muito perigoso E, cara, como era muito quente Eu só consegui imaginar ele assim, ó Tipo num lugar Não é tão deserto, vai Tipo um campo de areia Sei lá Eu só consegui imaginar ele em um lugar assim, ó Fiz até um oásis aqui, ó Tem um grupinho aqui Eu não sei porquê Mas eu quis deixar todos com a skin original Porque eu acho ela bem bonita Verdinha, assim, ó Eu acho ela bem linda Inclusive o Herrerasauro é muito lindo também É meu preferido, do pack dos carnívoros Agora, vamos ver o Dinosaur Pack, né Que é o pack dos dinossauros E o primeiro que eu vou mostrar Eu acho que eu vou mostrar ele aqui, saindo, ó Que é o Sucomimo Que é o meu preferido do pack dos dinossauros, ó Muito lindo ele, cara Olha só Olha que legal o Sucomimo Eu fiz esse super pântano Ele fica até em dois Vamos ver a outra skin Que é a minha skin preferida do Sucomimo Olha só Olha só Deixa eu mostrar direito a skin Porque aqui ficou meio sombra, né Olha só Uou Vermelhão, cara Olha que linda essa skin, pessoal Cara, a minha skin preferida É muito linda Olha isso Muito, muito linda, cara Olha lá eles pescando, ó Pegou um peixe, hein Muito legal eles pescando aí O próximo que eu vou mostrar É o Majungasauro Olha aqui Tá dormindo os dois Olha só Essa daqui é a minha skin preferida E essa é a skin normal, ó Os dois tão dormindo Cara, o Majungasauro Ele é o parente bem próximo do Carnotauro E olha só, cara Mano, pra mim o Majungasauro É um Carnotauro De um chifre só Por causa que ele é muito parecido, cara Vamos esperar eles levantarem Levanta aí, Majunga Olha só Eu acho que essa daqui É a skin mais bonita pra mim, cara Na minha opinião É a mais bonita essa skin Aí vai levantar ele Aí, acordaram Agora dá pra ver ele melhor Olha que lindo o Majungasauro Cara, ele é muito legal O Majungasauro, ó Muito, muito top Aqui, skin original Olha lá Ele só tem um chifre em cima da cabeça Cara, ele parece demais o Carnotauro Até os bracinhos dele são super pequenininhos E tem quatro dedos Que nem o Carno Agora o próximo Vamos ver São herbívoros os próximos E eles estão aqui, ó Nesse super cercadão que eu fiz O primeiro é o Crichtonsauro Que eu quero mostrar Que dos herbívoros, cara Ele é o mais interessante Digamos assim O que eu mais gostei, cara Dos herbívoros É o estiracossauro, sem dúvida Mas eu achei ele bem interessante Por causa que eu não conhecia antes Esse dinossauro E ele é muito legal Ele parece um anquilossauro Ele é tipo uma versão menor Do anquilossauro, ó Olha só Tem cinco aqui, ó A gente tem os outros Só tem outro aqui, ó Olha, é bem legal, né, cara? Não sei se em algum vídeo meu Vocês já viram ele Eu acho que não O próximo Eu acho Eu creio que vocês não viram É o Archeornitomimo É um nome bem complicado de se dizer Essa daqui, se eu não me engano É a skin original dele Ele é tipo um galimimo Ornitomimidio Que fala, né? É um parente do Ornitomimidio Ele é um ornitomimidio Um parente do galimimo Olha que linda essa skin Eu coloquei várias skins aqui Pra diversificar, né, cara? Coloquei várias, várias, várias Ó essa Ó Bem legal, né, pessoal? Tem uma manadona aqui, véi Como vocês podem ver Tem 20, se eu não me engano E o próximo Se vocês viram O meu vídeo passado Que é o nosso parque Vocês viram esse daqui Que é o estiracossauro Que é o meu preferido Do dinosaur pack, cara Olha só que legal Ele é Ele é muito lindo, cara Ele é simplesmente lindo demais O único pack Que eu não tenho É o pack dos herbívoros, pessoal Mas quem sabe Futuramente A gente não traz aí Pro canal, ok? Olha lá, cara Cara, eu acho muito lindo Esse estiracossauro Muito, muito lindo Olha isso Isso porque eu nem usava tanto ele Acho que em todo parque meu Eu vou colocar agora Esses dinossauros aqui, pessoal Também já é uma ideia Pra vocês irem escolhendo Pra colocar lá no nosso parque, cara Ó Que legal Agora Vamos pra parte boa Como assim Parte boa, Lucas? Vamos ver Os novos dinossauros Do pack Cretáceo Que eu comprei Cara Eu tô ansiosíssimo Pra ver Eu tô muito ansioso, cara Então vamos lá Pessoal O primeiro que eu quero ver É esse daqui, ó Que é o Carcharodontossauro É o que eu mais tô curioso Pra ver, véi Vamos soltar aqui O básico Caraca Olha que lindo Lindo, cara Vamos dar uma Olhada melhor Nesse monstro, cara Olha isso, cara Cara Ele é muito legal Olha isso Mano Que dinossauro top Ele é um parente Do giganotossauro Um parente Do giganotossauro E do Acrocanthossauro Nossa Eu gostei Desses espinhos Nas costas dele Cara Olha isso Isso dá uma visão Muito mais assustadora Dele, cara Nunca pensei Que ia ver um Carcharodontossauro Tão assustador Assim que nem O do Jurassic World Evolution Vamos ver a outra skin Que eu tô bem curioso É a skin de selva Vamos lá Nossa, cara Nossa, cara Que skin maravilhoso Olha isso Caramba, cara Que skin Olha isso, gente Olha Nossa, cara Que da hora Que da hora Sério Não vi as outras Ainda Mas depois A gente vai ver Agora vamos ver Os herbívoros Eu vou soltar Primeiro O iguanodonte Que, cara Também tô muito curioso Pra ver Vamos soltar A primeira cor básica Eu coloquei outras cores Coloquei, ó Coloquei alpino Bosque Selva E estepe Vamos ver primeiro A cor original, né Vou dar o nome dele De Aladar Em homenagem Ao dinossauro Da Disney Olha, cara O barulho dele É parecido com o parasauro Até Caramba Olha o tamanho Do braço Do bicho, véi Cara Olha o tamanho Do braço Do bicho Caramba Ele é muito musculoso O braço dele Olha isso Vamos lá Como eu falei Eu vou colocar o nome dele De Aladar Aladar Em homenagem Ao dinossauro da Disney Pronto É o Aladar Pessoal Deixa ele comer Aí Vamos ver as outras skins Agora Não, aqui não É Alpino Agora Nossa Brancão Cara Olha Que da hora Olha Todo branco Nossa Cara Olha Que lindo Esse Cara Olha Nossa Muito lindo Esse Ele virou O alfa Isso daí Vamos soltar Os outros Agora O de bosque Vamos ver A de bosque Minha skin preferida Pessoal Gosto muito Da skin de bosque Fazer a Redwood Que a gente chama O bosque Nossa Cara Nossa Ele é bem verde A de bosque Nossa Gostei Da de bosque É uma cor única Né Ó Não A cor única Não As costas dele Tem tipo Umas listras Ó Nossa Gostei Cara Gostei Gostei Bastante Dessa Também Muito linda Vamos ver As outras Agora É a De selva Que geralmente É vermelha Nossa 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 Cara Até agora Essa daí É a minha preferida Agora Caramba Nossa Até agora Essa daqui É a minha skin Preferida Cara Ela é bem Vibrante É um vermelho Muito vibrante Gostei demais Vamos soltar o último Aí Olha só Olha só Cara Eu nem vi Qual que era Esse Era estepe Né Ó É bem linda Também Pelo que eu tô vendo Não tô conseguindo Ver a cor direita Por causa do sol Aqui né Que tá fazendo sombra Mas agora Ah É bem top Também Cara Ó Bem legal Bem natural Essa né Ó E agora Vamos ver O Dreadignotus É um nome Muito complicado Véi Eu coloquei Todos da mesma skin Então vamos ver Só ele saindo aqui Cara Ele é um Sauropode Acho que ele Eu não sei se ele é O maior do jogo Não sei Mas vamos ver Ele sair Ó Nossa Caramba Mano Ele me lembrou Para ser a Téreo Do Ark Agora Não sei porquê Nossa Cara Ele é muito grande Depois Vou comparar O tamanho dele Com o Mamenkissauro Tô achando Que ele é maior Hein cara Vamos liberar Os outros Nossa cara Muito legal Deixa eu pegar O jipe aqui E entrar lá Para a gente ver Os bichos mais de perto Só para a gente Dar uma olhada Básica Vocês sabem como é Tem portão lá Não Muito importão Então tem que colocar Né mano Pronto Pega o carro E vai Cara Vai Só vai Nossa Véi O que que aconteceu Vai Só vai Cara Só vai Sai Aí Vamos entrar E ver Como tá lá Eu quero muito ver A comparação Do tamanho do dread Eu vou chamar ele De dread Agora Com o tamanho Do carro Veio Olha lá Eu já tô vendo Daqui Veio Nossa Veio Esse bicho É muito Mano Eu não tô Mano É muito grande Olha isso Olha Ele é enorme O que que foi isso Deu uma bugada Monstra Aqui Olha Muito top Olha os guanodons Ali Top né Mas bem pessoal Esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixem o seu like Não se esqueçam De se inscrever No canal Vocês estão gostando Bastante Cara Do nosso conteúdo De Jurassic World Evolution Eu não pensei Que ia crescer Tanto assim Mas o conteúdo De Jurassic World Evolution Tá crescendo muito Eu tô ganhando Cada vez mais público Que tá gostando Do Jurassic World Evolution Só não me atropela Só não me atropela Pelo amor de Deus Passou um monte De bicho aqui Correndo Eu achei que Ui Achei que fosse Ser atropelado Mas bem Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Fui Falou E Tchau Tomei uma rabata De guanodonte